Bom, sobre a decisão do TSE que manteve a multa aplicada por Alexandre de Moraes ao Partido Liberal e a operação desta quinta-feira contra pessoas que participaram de manifestações após as eleições, a gente conversa agora com o deputado federal Júnior Amaral do PL de Minas Gerais. Deputado, mais uma vez bem-vindo e boa noite. Obrigado, obrigado a todos vocês. Satisfação mais uma vez estar aí para falar dos últimos acontecimentos. Como o partido recebeu essa notícia de que o TSE confirmou a decisão de Alexandre de Moraes e manteve essa multa de quase 30 milhões de reais para o partido por causa justamente daqueles questionamentos em relação à segurança do processo eleitoral. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, houve litigância de má-fé. Para você que está chegando agora ao Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, bem-vindo, bem-vinda você que estava acompanhando a Voz do Brasil nas redes de rádio Jovem Pan. Nós estamos recebendo aqui o deputado federal Júnior Amaral do PL de Minas Gerais para repercutir a decisão do TSE que manteve uma determinação do ministro Alexandre de Moraes de multar o PL em relação àquele processo que envolveu o questionamento da segurança do processo eleitoral das urnas eletrônicas. Deputado, agora sim a pergunta como que o partido recebeu essa confirmação da decisão de Moraes pela corte. Lívia, eu não estive com nenhum membro da linha de frente do partido hoje, mas ainda anteontem, eu estive com o presidente Valdemar Costa Neto e ele tinha convicção que isso cairia por terra. Porque por mais que um juiz queira se posicionar como um político, queira atuar de maneira parcial, utilizando a sua caneta como ferramenta de disputa política, ele tem, pelo menos em tese, um teto, uma margem nas interpretações, nas justificativas e isso não se sustenta em lugar nenhum. Essa multa, um indeferimento, ok, ele iria sim fazer essa, ele iria apresentar as suas motivações, as fundamentações para a sua decisão, mas a multa não, a multa não se sustenta em lugar nenhum, não há nenhuma previsão, isso é inédito no nosso ordenamento jurídico, você cercear uma pessoa de questionar algo que lhe compete, algo que lhe interessa, melhor dizendo. Então, eu estive com o presidente Valdemar e ele estava muito convicto, muito tranquilo quanto à revogação dessa decisão, favorável e otimista, ou melhor, otimista, com relação ao seu recurso. E agora, para surpresa de todos nós, também, o colegiado do TSE é entendendo que a multa é válida. Isso pegou, sim, todos nós de surpresa e mostra que tem muito mais gente, além do senhor Alexandre de Moraes, disposta a atentar verdadeiramente contra a democracia. Deputado, já que o senhor mencionou o nome do ministro Alexandre de Moraes, nós repercutimos aqui na programação da Jovem Pan News uma participação dele em um evento no dia de ontem chamado STF em Ação, em que ele diz para os presentes que muitas pessoas ainda seriam presas e muitas pessoas ainda seriam multadas. Horas depois, uma operação foi deflagrada em oito estados, mais de cem mandados foram cumpridos, pessoas foram presas, inclusive, no estado do Espírito Santo, vários perfis foram bloqueados, mais de cento e sessenta. Toda essa situação surpreendeu o senhor? Esse movimento do judiciário, na sua avaliação, veio para ficar? Isso tem preocupado o senhor e todos os integrantes do Partido Liberal? Gostaria de escutá-lo. Me chamou a atenção, Daniel, o nome do evento. Eu acompanhei, claro, a repercussão das declarações do senhor Alexandre de Moraes, mas eu desconhecia o nome desse evento. STF em Ação. Não tem que estar em ação nada. Qualquer corte em país sério é um órgão reativo. É quanto procurado, e neste caso, no controle constitucional. É isso que deveria se limitar às ações do STF, muito mais em reação do que ação, evidentemente. Mas nós estamos presenciando, sim, uma tomada do poder por essa turma. E eu falo aqui, Daniel, até sabendo dos riscos que corro, porque eu fui cerceado recentemente, nas minhas redes sociais, há cerca de uma semana, dez dias, e a Câmara recorreu, na pessoa do presidente Arthur Lira, e o ministro Alexandre de Moraes até concedeu parcialmente a liberação das minhas redes. Eu digo parcialmente porque eu estou sob ameaça, eu estou com uma faca na minha cabeça, porque, dependendo do que eu disser aqui agora, eu posso tomar uma multa de 10 mil reais por dia. Então, assim, eu tenho, na minha essência, sabe, não me curvar as injustiças, mas eu preciso reconhecer que a gente tem que ficar medindo palavras para descrever o que a gente está enxergando de tudo isso. E essa ação de hoje, mais de 100 mandados de busca e apreensão, eu fiquei na dúvida até se tinha mandados de prisão também, no meio dessas determinações, porque é tudo muito obscuro, como tem sido há já muito tempo as ações dessa turma. Então, a gente fica sabendo a conta gotas pela imprensa, não tem nada publicado de maneira muito clara. E é mais uma das ações arbitrárias. Você vê dois deputados estaduais, no caso do Espírito Santo, com tornazeleira eletrônica, passou todos os limites há muito tempo. Só para confirmar a informação realmente, deputado, foram quatro mandados de prisão cumpridos, e esses dois deputados é da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que agora terão de usar a tornozeleira eletrônica. Eu vou abrir essa conversa para a participação também dos nossos comentaristas, começando pela sua pergunta, Jorge Serrão. Deputado Júnior Amaral, sem querer aumentar aí o seu risco de levar uma multa, ficar mais caro para você. Mas, no Brasil, a legislação não prevê a criminalização da atividade política. E ela claramente está acontecendo. O que pode ser feito? Quem é que pode pôr fim a esse processo? A solução, a gente sabe que é política. Mas, qual é o fim desse processo? Aonde nós vamos parar dessa maneira? Serrão, tem uma pessoa que está passando despercebida da maioria dos brasileiros, que é o senhor Rodrigo Pacheco. Ele está conduzindo a sua atividade de presidente do Senado como se nada estivesse acontecendo. Ele é o responsável. Na verdade, a casa é responsável, mas nada acontece se não passar pela caneta dele. Há inúmeros senadores que já propuseram para que se instaurasse um processo de impeachment contra alguns ministros, em especial o senhor Alexandre de Moraes. Mas, não vou nem falar do impeachment ainda, mas sequer convocações para dar esclarecimento. Quando o presidente Bolsonaro apresentou uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, em minutos, em minutos, ele chamou uma coletiva e disse que estava indeferindo aquele pedido. Ele não sequer se debruçou nos fundamentos apresentados. E, quando é o contrário, ele leva dias e horas, e como foi no caso da CPI, da pandemia, em que fez, sim, uma dobradinha ali para ele não assumir a responsabilidade de instaurar a CPI, e fez a dobradinha para que o STF o ordenasse. Mas é um jogo combinado. É o infinito da impunidade que está posto, trocas de interesses, e o povo brasileiro que fica à mercê. E aí, a gente vê ações como essas, de arbitrariedade, de ações totalmente alheias à Constituição, se multiplicar. E não tem outras forças para parar essa turma. Na verdade, até tem, né? Mas, como eu disse, se eu falar, eu tomo multa de mais de 10 mil reais. É o Chapolin Colorado, né, que vai resolver o problema. Não entendi, senhor. Desculpa. O Chapolin Colorado, o Ultraman, o Batman, o Superman, né? É, só pode ser eles, né? É. A diferença é que a gente conta com a astúcia do Chapolin Colorado. E parece que ele não entendeu muito bem isso. Não entendi. Mas, dentro das quatro linhas, nós temos sim. E o povo mineiro, principalmente, o meu povo mineiro, tem que cobrar do senhor Rodrigo Pacheco, porque está envergonhando o nosso Estado, com essa postura não só mista, mas cúmplice do STF. Deputado Federal, Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais. Agora, pergunta de Cristiano Vilela. Boa noite, deputado. O senhor falou do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu gostaria de ouvir do senhor como é que o senhor avalia o posicionamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, diante das restrições que têm sido dadas a uma série de deputados federais. Sim, o presidente da Câmara, eu tenho convicção que ele poderia, sim, ser mais firme. Apresentar, inclusive, notas, repudiando tudo isso, em defesa dos parlamentares, virar público para nos defender. Mas eu também reconheço que ele tem limitações. A Câmara não é a casa que fiscaliza o Senado. Essa responsabilidade, o Senado, desculpa, o STF, essa responsabilidade é do Senado. Mas acredito sim, acredito não, eu tenho convicção que o presidente Arthur Lira poderia pautar, inclusive, PDLs, que sustariam algumas ações, deveria votar para si, votar no plenário da Câmara, algumas medidas cautelares, como foi a época do Daniel Silveira, também do Ottoni de Paula e outros parlamentares. No meu ponto de vista, por exemplo, as redes sociais são ferramentas no mundo contemporâneo. E imprescindíveis para a execução do mandato parlamentar. E isso, na nossa Constituição, é muito claro, qualquer ação que impeça direta ou indiretamente a atuação parlamentar, que através de medida cautelar seja decidida pelo Supremo, tem que ser votada pelo plenário da Câmara. Então, essa vocação deveria ocorrer. Mas eu não coloco a responsabilidade nele, porque não é a casa principal. A Câmara não é a casa que vai instaurar um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa responsabilidade é do senhor Rodrigo Pacheco. E ontem, em plenário, ontem não, hoje, em plenário, foi muito cobrado por isso, tendo em vista que nós tivemos hoje uma sessão do Congresso, que é a sessão que junta as duas casas, Câmara e Senado. Agora, deputado, conta pra gente como estão as articulações da PEC da transição, ou PEC fora teto na Câmara dos Deputados. Inicialmente, havia essa possibilidade de a discussão avançar bastante nesta quinta-feira, mas as informações que chegam pra nós dão conta de que está havendo bastante dificuldades pra haver algum tipo de consenso, há dificuldades de se avançar nessas articulações da PEC. Como estão essas discussões nesse momento? O que parece um pouco até contraditório, porque na terça-feira, na noite de terça-feira, foi aprovada tão rapidamente, ou aprovado aquele projeto que flexibilizou, propôs alterações na lei das estatais que beneficia o governo eleito, mas agora tanta dificuldade pra avançar essa PEC. Como estão essas negociações? É, me parece que eles abriram o baú da felicidade no Senado, aprovaram lá com certa facilidade, e não sobrou muita coisa pra Câmara, né? Além do texto, que é péssimo, vai sim nos colocar numa situação muito difícil, economicamente falando, em relação aos próximos meses, aos próximos anos, né? É um rombo muito acima do que deveria, do que poderia, vamos dizer deveria não, mas do que poderia ocorrer para atender, né, os programas sociais. Eu, no meu ponto de vista, já acho isso inadmissível, porque o presidente Bolsonaro vinha fazendo com contenção de gastos, com uma boa gestão da máquina pública, e eles não, estão querendo estourar aí, em quase 200 bilhões de reais, com esse pretexto, né, de que tem que pagar o Auxílio Brasil, no caso agora, que eles querem retornar o nome do Bolsa Família, mas, ao mesmo tempo, estão aí promovendo gastança com outras coisas, como a própria ampliação do número de ministérios. Ah, não, é só uma pequena parte do orçamento, mas faz diferença. A ampliação dos gastos com publicidade das estatais, eles já estão pensando em como vão comprar a própria imprensa, promovendo um aumento nos gastos com publicidade das estatais para agradar os grandes veículos de mídia. É assim que funcionou, e é assim que eles querem que funcione mais uma vez. E nós temos que fazer o nosso papel na Câmara dos Deputados de impedir todo esse rombo aí, impedir a corrupção no governo deles é praticamente impossível, porque isso está na essência, está no DNA dessa turma. Mas a nossa parte tem que fazer para poder minimizar isso. Pois bem, acabamos de conversar com o deputado federal, Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, sobre vários assuntos latentes em Brasília, especialmente essa decisão do teste em relação à multa aplicada ao partido. Obrigada pela entrevista, deputado. Boa noite. Disponha. Obrigado.